Rapaz, esses cantinhos que dizem que a igreja e esses clubeco de pastor sem vergonha e safado Essa turma de jogo de luz, essa turminha de swingueira, esses cabas sem vergonha e bom de peia Que ensina a igreja, tá entendendo? Que deixa essa mulher de mini saia subir no altar, que deixa essa turminha de decote subir no altar Essa turma de prostituta e prostituta que diz que é crente, isso vão pagar um preço alto com Deus Tá entendendo, querido? Ou é santo, ou é profano, ou é de Deus, ou é do diabo Ao que vencer a contaminação, a corrupção espiritual, vai receber um novo nome, um novo começo e a chave da vitória Se tá entendendo, pode abrir a boca pra adorar Homens, mulheres que aprenderam o evangelho da verdade, perderam a essência Perderam a unção, perderam a presença do Espírito Santo O que mais nós vê é escândalo Dá vergonha você chegar no mercado Dá vergonha você chegar numa oficina Dá vergonha chegar numa rua, querido Nos dias de hoje E as pessoas dizem que é serva de Deus, que é servo de Deus Porque essa raça imunda Por aí que dizem que era homem de Deus, que sou mulher de Deus Só faz o evangelho de Cristo passar vergonha É uma que diz que é pastora, mata marido É o outro que diz que é servo de Deus Pregou em Gideões, pregou não sei aonde Vem que me termina aí condexos pra lá e pra trás Aonde chegamos E ainda fica pregando em cima dos públicos das igrejas É outro que adultera, toca a mulher três, quatro vezes no ano Evangelho imundo Esse não é o evangelho de meu Jesus, não Quem enriquecer, vai trabalhar Evangelho não serve pra enriquecer Evangelho mantém e sustenta sacerdote que trabalha na obra Sustentar é diferente de enriquecer Quer ser rico, hábito empresa Abandone esse negócio de ser sacerdote De ser pregador, de ser cantor, de ser levita De trabalhar na casa de Deus Vai abrir teus negócios E vai correr atrás do teu dinheiro Não meta a mão no dinheiro e na oferta Que é de Deus Abra a janela hoje Fecha a janela da Babilônia Fecha a janela que te faz pecar Fecha a janela, aleluia Que faz você entristecer o Espírito de Deus Fecha a janela do pecado E despedida Su Orleans Obrigado.